Rá, esse CH querendo fazer a limpa Rá, achando que eu tenho cara de bisca Mas não se engane, se quiser Vai ter que entrar pra gangue Das reduzentes, um na das carente Um das inocentes, um, um, um Das que quando preciso, acho prepotente E descarto um consequente Porque aqui é o poder, tu vai querer Porque aqui é a astúcia, vai te abalar Se for esperto, não vai se apegar Só vai até lá, até lá, até lá pra eu ficar Porque aqui é o poder, tu vai querer Porque aqui é a astúcia, vai te abalar Se for esperto, não vai se afigar Só vai até lá, até lá, até lá pra eu ficar Rá, esse CH querendo fazer a limpa Rá, achando que eu tenho cara de visca Mas vamos enganar-me, se quiser Vai ter que entrar pra gangue Desce é dos dentes, um é das carente Um das inocentes, hum, hum, hum Desce que quando preciso, colacho prepotente E descarto inconsequente Porque aqui é o poder, tu vai querer Porque aqui é a astúcia, vai te abalar Se for esperto, não vai se afigar Só vai até lá, até lá, até lá pra eu ficar Porque aqui é o poder, tu vai querer Porque aqui é a astúcia, vai te abalar Se for esperto, não vai se afigar Só vai até lá, até lá, até lá pra eu ficar Tchau, tchau.